O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, tudo bem? Para você que acompanha a programação da UFPR TV, está no ar UFPR Notícias. A partir de agora, a gente traz as principais novidades da Universidade Federal do Paraná. Há um ano, a UFPR assinava o Pacto Universitário sobre Direitos Humanos, uma iniciativa federal para combater a violência, o preconceito e a discriminação. Hoje de manhã, sexta-feira, o encontro realizou um balanço destes 12 meses de trabalho do projeto. A iniciativa é do Ministério da Educação e do Ministério da Justiça e Cidadania. O Pacto Universitário pela Promoção do Respeito à Diversidade, da Cultura da Paz e dos Direitos Humanos também visa incentivar atividades educativas dentro das instituições de ensino superior. Ações que possam promover os direitos humanos e hoje em dia, falar em direitos humanos, nós temos que pensar nas minorias, nas populações históricas e socialmente subalternizadas. Então, nós estamos falando em mulheres, pessoas negras, indígenas, quilombolas, que são segmentos da população e segmentos da população universitária que precisam estar abarcados dentro das políticas democráticas dentro da universidade e das políticas de constituição dos direitos humanos aqui dentro. A nossa primeira preocupação foi valorizar a herança, valorizar o que nós tínhamos e, obviamente, conseguir coordenar essas coisas num esforço conjunto, num esforço que não ficasse de um curso ou de outro curso, mas que fosse uma articulação da universidade. Então, acho que esse é um primeiro passo importante. Então, essa coordenação e unificação dos esforços dentro da universidade, isso também em termos institucionais, porque, obviamente, a assinatura do pacto reforçou essa bandeira dentro da universidade. Nós temos deveres de prestação de contas, temos que entrar lá e dizer o que estamos fazendo. Com relação a outros pactos, a gente vê um pioneirismo muito grande da Universidade Federal do Paraná. O encontro foi realizado na Sala Homero de Barros, que foi diretor da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras por oito anos, ainda na década de 50. Ele foi um profundo defensor da educação como ferramenta de inclusão. Para o diretor do Grupo Dignidade, que há 26 anos promove a cidadania de gays, lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais, a participação da universidade em políticas públicas de direitos humanos é essencial. É muito importante o papel de formação, de pesquisa e também de extensão e de convivência. Nós recebemos muitas denúncias de discriminação nas instituições em geral. E a federal tem sido uma grande promotora dos direitos humanos. O pacto é uma iniciativa federal, mas deixará legados regionais. Na UFPR, o principal é a criação de uma superintendência. Resultado de muitos meses de discussão de uma comissão com os mais variados movimentos sociais que estão incluídos na temática da nossa superintendência de inclusão, políticas afirmativas e diversidade. E esperamos efetivamente terminar o ano com esse novo passo, que eu considero um passo muito importante. A criação de um órgão com protagonismo dentro da universidade encarregado de direitos humanos, de políticas afirmativas, de diversidade e de inclusão. Quarta-feira foi realizada a última edição do ano do UFPR Pensando o Brasil. O tema da vez foi violência de gênero. Confira como foi esse debate. Cinco pesquisadoras brasileiras foram convidadas para essa edição. Heloísa Buarque, da USP, Mariléia Almeida, da Unicamp, Clara Borges, da UFPR, além da apresentadora do debate, Ana Paula Martins, e da mediadora, Maria Rita de Assis César, ambas professoras da casa. Então, vamos tratar aqui nessa mesa não só da violência de gênero de um modo geral, presente sobretudo na sociedade brasileira, mas também a violência de gênero especificamente dentro da instituição universitária. Então, os primeiros casos que me chegam são casos de estupro, né? Entre colegas, alunos da faculdade, não só da FEFELESTE, mas de várias unidades da USP. O debate foi aberto com um solo de dança interpretado por Fado Amatei e coreografado por Rafael Pacheco. Essa edição encerra o ciclo de conversas de 2017, que procuraram discutir os temas importantes do momento econômico, político e social brasileiro. Bom, nós falamos já de violência de gênero, do pacto pelos direitos humanos e contra a discriminação, e agora nós vamos falar sobre o mês da consciência negra. Segunda-feira, dia 20, marcou o dia da consciência negra, mas uma ação aqui da UFPR preparou muitos dias de atividades culturais e também debates sobre esta marca, sobre a consciência negra. A iniciativa é da Pró-Reitoria de Extensão em Cultura, do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, do NEAB e do NUPRA, Núcleo de Pesquisa de Relações Raciais, Ciência e Tecnologia. Hoje eu estou aqui com duas professoras, a Lucimar Rosa Dias, a Carolina dos Anjos da Borba. Sejam bem-vindas. Obrigada. Obrigado aqui. Meninas, a gente tem uma vasta programação, eu daqui a pouquinho vou falar algumas aqui para deixar aí umas dicas para o pessoal de casa. Mas antes eu queria saber de vocês que estudam, que trabalham diariamente com isso. Eu sei que a gente acaba falando um pouco disso todos os anos, mas eu acho que falta, e é um discurso que a gente precisa reforçar sempre que possível. Queria que vocês falassem um pouquinho desse mês. Qual é a importância da gente celebrar o mês da consciência negra? A importância é uma importância política. O 20 de novembro marca a história nacional porque ele é colocado pelo movimento negro como um marco importante de luta e de resistência ao racismo estrutural e estruturante do Brasil. E esse ano acho que teve um elemento novo que veio crescendo, que na contestação da marca de luta e resistência do 20 de novembro, a gente ouviu muita gente falando, ah, mas o importante é ter consciência humana, né? Isso é o que vale. E nós que estudamos as relações sociais, achamos que é fundamental que se tenha um dia que marca a discussão da consciência negra, não apenas para negros, né? Mas para toda a sociedade brasileira, porque nós temos um racismo institucionalizado no Brasil. Então é por isso que é, para além de pensar uma consciência humana, a gente precisa pensar, todos nós e todos os homens e mulheres, uma consciência negra nessa perspectiva de resistência e de luta por uma sociedade de fato, de verdade igualitária. E Carol, até a gente estava conversando um pouquinho antes, falando sobre a programação e eu achei interessante que você até mencionou um dos dias de programação que acabou que não foi confirmado, quer dizer, foi adiado para ser feito um pouquinho mais à frente, que era uma discussão sobre educação quilombola, que seria discutido com você. Eu achei interessante o motivo. Você disse, não, a gente desmarcou porque a gente achou que seria importante a comunidade quilombola estar inserida ali. Quer dizer, é claro, né? Parece ser uma coisa muito evidente, mas para muita gente talvez não seja. Exato. A gente entende que a representatividade de negros e negras é fundamental, né? E sobretudo quando a gente fala de questões quilombolas, de que estejam presentes quilombolas trazendo as suas pautas, trazendo as suas demandas. A gente está num momento muito crítico em relação aos direitos quilombolas, em que está sendo julgado no STF a constitucionalidade do decreto que regulamenta a titulação de terras de quilombos, né? Então, nós já tivemos três votos e a associação, a CONAC, né? A Associação de Comunidades Quilombolas lançou uma campanha que é Nenhum Quilombo a Menos. E o nosso trabalho de pesquisa é com a educação escolar quilombola e a gente entende que a gente precisa ouvir os quilombolas, né? Então, essa atividade, ela saiu da agenda nesse momento, mas virá no início do ano. E lembrando que dia 20 é um dia que marca a morte de zumbi de Palmares, né? Então, o movimento negro, ele rejeita a ideia de um 13 de maio, onde uma princesa branca teria dado a abolição para negros e negras, e marca a luta do movimento negro pela libertação e entende o dia 20 como o dia legítimo para pensar nas vitórias e nas lutas que o povo negro constantemente se depara na sociedade. É, foi o que a Lucimar falou, né? É um dia que foi introjetado pela própria, pelo próprio movimento negro, né? Não foi um movimento, como se diz, de uma princesa branca e tal. Bom, eu tenho aqui que a gente está tendo uma exposição permanente em Paranaguá, chama-se Deuses que Dão, vão estar lá no MAI, né? Isso. Ali no Centro Histórico, rua 15 de novembro, número 515, para quem não tem, mas ali é bem fácil, né? Paranaguá chegou no Centro Histórico, ela fica até maio em exposição. Essa exposição, vocês fizeram a curadoria também por dentro do NEAB? Não, nós não fizemos, porque essa programação é uma programação que a ProEc está fazendo um movimento interessante, que é de articular as várias ações, porque a universidade é grande. Envolvendo outras unidades. Tem vários coletivos e essa exposição não foi o NEAB aqui que organizou. Mas nós achamos ela de fundamental importância, exatamente porque a gente está vivendo um momento também tenso de racismo religioso, né? Templos religiosos, terreiros religiosos de matriz africana estão sendo depredados. As pessoas que carregam no seu corpo as marcas de pertencimento de matriz africana, seja a roupa, seja a guia, estão sendo apedrejadas. As crianças estão sendo apedrejadas nas ruas. Então, a exposição, a universidade abrir espaço para dizer que há deuses que dançam e esses deuses também devem ser reverenciados, a gente considera de extrema importância. Até isso que você falou é uma questão interessante, Lucimar, porque as pessoas têm sido bombardeadas cada vez mais por essas imagens pelas redes sociais. Quer dizer, eu mesmo recebi pessoas que eu conheço que são umbandistas ou que são do candomblé compartilhando ali alguns vídeos absurdos, né? De templos sendo depredados. E aí eu fico pensando o seguinte, esse preconceito, ele aumentou ou ele está mais visto? Ele está mais em evidência porque hoje as pessoas compartilham essas informações por rede social? É, eu não tenho um dado para te dizer se aumentou, mas eu acho que a possibilidade das mídias, de que outras pessoas conheçam o que está acontecendo, ele dá essa sensação para a gente de que aumentou. As pesquisas que tratam de racismo religioso, especialmente em escola, o meu campo é a área de educação, elas vão apontar isso há bastante tempo, pelo menos 10, 20 anos atrás, esses impedimentos, por exemplo, das crianças de dizer que são praticantes de candomblé ou praticantes de umbanda. Então, assim, não sei se aumentou, mas que de fato a gente está conseguindo ver melhor, porque é possível compartilhar em uma escala muito maior isso, não fica mais só ali naquela comunidade, naquela vivência de racismo. Isso nos ajuda, inclusive, a fazer uma reflexão sobre o dado, mas não sei se aumenta, mas de fato a gente fica sabendo mais. Isso com certeza. Evidencia mais a questão. Agora, eu sei que tem programação aqui para Curitiba também, que inclusive é aberta ao público, as pessoas podem participar. Por exemplo, no dia 30 agora de novembro, vai ter um seminário para discutir as bancas de autodeclaração, não é isso? Que vai ser lá na reitoria, na do Pedro I, na Sala Homero de Barros. É isso mesmo. Eu e a professora Carolina fizemos parte da comissão, né, que discute as bancas de autodeclaração. Até só para ficar claro para o pessoal de casa, a banca de autodeclaração é aquela, o candidato se inscreve para o vestibular, ele se autodeclara negro e depois ele passa para uma banca, é isso? Exatamente. Ele passa por uma banca de autodeclaração, né, depois da autodeclaração ele passa por uma banca que vai verificar se esse candidato, ele é socialmente lido como negro, como pertencente à população negra. Então, essa banca, ela é composta por pessoas que são da própria universidade, mas necessariamente por movimentos negros, né, da universidade, de fora da universidade, para garantir que essa autodeterminação seja também acolhida pelos seus pares. Nós entendemos que as bancas sejam fundamentais para evitar o que a gente chama de afroconveniência, né, que são aquelas pessoas que se dizem descendentes de negros, mas que não trazem consigo o fenótipo que é o que caracteriza o racismo brasileiro, que é um racismo fenotípico, não é de origem. Então, por isso, a importância das bancas de verificação. E aí vocês vão fazer esse seminário para discutir justamente essa questão. Entendi. A ideia é que a gente possa partilhar, porque a banca, ela, a comissão geral foi coordenada pelo professor Paulo Vinicius, que também faz parte, né, da coordenação do NEAB, e a ideia é partilhar com a... Prestar contas, né, à comunidade externa e interna da universidade do que foi feito e também possibilitar que as pessoas dialoguem, porque há muitas dúvidas sobre como funciona a banca, né, essa banca realmente tem a legitimidade de dizer quem é negro e quem não é negro, quem pode se candidatar às bancas. E nós avançamos bastante do ano passado para esse ano, o núcleo de concursos que coordena, né, dentro da universidade esse processo, e a UFR, no contexto nacional, está trazendo algumas novidades. A gente tem um aplicativo que funcionou muito bem, então, há outras universidades também interessadas. Por isso, a ideia é de fazer um seminário aberto de avaliação, tanto dos participantes da banca, mas também das pessoas que querem entender como faz, por que faz, né, de que modo a UFR tem se comportado, porque há problemas, né, a gente não quer negar os problemas que existem, mas há muito mais sucesso na aplicação das bancas do que o universo. É, a UFR foi pioneira, né, na aplicação do sistema de cotas dentro das universidades federais, acabou fazendo isso, inclusive, antes da exigência legal, e é claro que é uma discussão que é evolutiva, quer dizer, quanto mais pessoas participarem, quem sabe, dentro desse seminário, vocês já vão sair dali com outros insights, com outras ideias, com outras propostas que podem ser implementadas para estar sempre melhorando, vamos dizer assim, esse processo de avaliação. E, bom, dia 2 daí, só para a gente falar um pouquinho mais de programação, tem algum site que está concentrado isso, no site do NEAB, talvez? Isso, na página do Face do NEAB, NEAB UFR. Na página do Face do NEAB, legal. Então, só para a gente finalizar, então, a entrevista, convidando o pessoal para a festa de lançamento do caderno de ensaios Tom, é isso, que vai ser às 13 horas, uma da tarde, no Bar do Fogo, na rua São Francisco, 148, dia 2 de dezembro. Isso, legal. Isso, a curadoria foi feita pelo NEAB, é um caderno de ensaios que apresenta muito da cultura negra e também tem vários textos de intelectuais negros falando sobre questões raciais. Nós entendemos que esse caderno vem numa hora excelente, né? Não só porque marca o mês da consciência negra, que é um mês de luta, né? Sim. Mas também para que o grande público possa conhecer mais a respeito da cultura de negros e negras. E é um legado que fica, né? Sim, é. E é um caderno muito diversificado, então ele é digital, ele vai ter mídia, vai ter música. Que legal. Ele tem várias linguagens presentes ali, acho que vale a pena conferir. Tá certo, então. Vamos lá conferir. Bom, meninas, obrigado. Obrigado, Lucimar. Obrigado, Carolina. Uma ótima sorte aí nesse trabalho do NEAB. E agradeço, então, as participações de vocês aqui hoje nessa entrevista aqui para a gente no FPR Notícias. Nós que agradecemos. Obrigado, bom, legal. E olha, essa semana a UFPR recebeu a visita da professora Paula Sinibaldi da Universidade de Roma Tor Vergata. Ela veio para uma reunião com a vice-reitora Graciela Bolzon para incluir outras atividades e renovar o acordo de cooperação já existente. A parceria das duas instituições envolve os cursos de Direito, Educação Física, Nutrição e outras áreas da saúde. O principal objetivo é aproximar o conhecimento científico da comunidade. Um dos resultados materializados desse acordo é a campanha A Comida é Nossa, que promove ações e divulgações para valorizar a comida brasileira e para combater a obesidade. Alunos de computação de Jandaia do Sul desenvolveram artesanalmente um diorama, uma espécie de maquete em tamanho real para que os estudantes possam entender melhor como funciona um computador. O diorama demorou quatro anos para ficar pronto e surgiu de um projeto de extensão no campus da UFPR em Jandaia do Sul. O principal objetivo é ajudar alunos de escolas públicas a entender como funciona por dentro de um processador de um computador. Carlos Roberto Belletti é um dos professores que idealizou o projeto e conta que a ideia surgiu a partir de uma brincadeira com a mãe. Eu costumo até brincar, que muitas vezes a mãe não entende muito de computador. Então, minha mãe sempre quando, às vezes, desligava, simplesmente desligava o monitor e falava ó filho, quebrou o computador. Muitas vezes era um mau contato que tinha na peça, no próprio monitor, ou ele tinha hibernado o computador. E é comum a gente ter na população essa falta de conhecimento sobre, não chega nem a ser arquitetura de baixo nível, mas de conhecimento de hardware mesmo, das pessoas saberem qual o funcionamento de um monitor, por que desligou esse monitor, por que o computador às vezes desliga, por que ele trava. Então, é uma carência de conhecimento da população sobre arquitetura de computadores, sobre hardware de maneira geral. Então, a gente busca levar e, além disso, a gente leva também a computação. Então, a computação está presente diariamente na vida das pessoas. Então, ele busca levar esse conhecimento de computação, de tecnologia para a população e, especificamente, para as escolas e colégios de Jandai do Sul e região. Atualmente, o projeto já está finalizado e são realizadas diversas intervenções públicas em escolas e até em bancos. O diorama, que antes tinha uma sala fixa em uma escola pública, hoje roda por toda a cidade. Além de trazer informações sobre o computador, ele também ajuda a divulgar o campus de Jandai do Sul. A gente faz questão dos eventos que a gente participa de estar levando, além do projeto, além do nosso curso, o nosso campus em Jandai do Sul. Porque, apesar de estarmos lá desde 2014, muita gente ainda não sabe do funcionamento da UFR em Jandai do Sul. Então, em todas as apresentações, em todos os eventos, a gente busca falar, né? Nós somos a UFR, mas não estamos em Curitiba, não estamos na capital, estamos em Jandai do Sul e no interior do Paraná. A iniciativa já ganhou dois prêmios, em 2015 e em 2016. Além disso, ela faz sucesso entre os alunos que costumam ser bastante curiosos. Por serem de diferentes idades, a linguagem precisa ser adaptada, mas o fascínio é sempre o mesmo. É muito bacana. Então, você imaginar uma sala de aula sendo um computador, como se fosse o gabinete de um computador, é algo assim que as crianças, no primeiro momento, elas têm um fascínio muito grande. Então, uma memória RAM que tem cerca de 15 centímetros, ela ficou com dois metros de altura. Então, você olhar, a primeira impressão que a gente nota, principalmente nos alunos, é o fascínio, é o encantamento. Então, eles olham e falam, nossa, que legal, o que é isso? Daí surge o interesse e a gente vai, com essas visitas guiadas e essas intervenções, a gente vai trabalhando e vai falando com eles, apresentando os conceitos computacionais, os conceitos de um computador de modo geral. Já pensou em como você consome as embalagens de alimentos? Foi a partir da união entre o consumo e o design que a professora Dulce Albach, da UFPR, foi premiada pela sua tese de doutorado. Confira na reportagem. Embalagens no supermercado são tão comuns no dia a dia que passam quase despercebidas. E quase não reparamos também na quantidade delas que descartamos todos os dias em casa. Mas para a professora Dulce Albach, do departamento de design da UFPR, isso é um assunto sério. Tanto que esse foi o objeto de estudo da tese de doutorado dela, premiada no 31º Prêmio Design e Museu da Casa Brasileira, na categoria Trabalhos Escritos. O foco é o destino programado das embalagens de alimentos no supermercado. Então, não está restrito a redesenhar uma embalagem ou redesenhar esse ambiente, ele está da maneira como ele está hoje, mas tentar questionar uma mudança maior ainda de paradigma, de como consumir o alimento, de como a não-embalagem também pode fazer parte desse processo, ou melhor, como embalar de outra forma. Para se ter ideia, o setor de embalagens plásticas no Brasil corresponde a pouco mais de 38% do total exportado, segundo o IBRE, Instituto Brasileiro de Economia e FGV, Fundação Getúlio Vargas. Esse tipo de material pode demorar centenas de anos para se degradar no ambiente. A professora, que fez um ano de doutorado em Portugal, pesquisou mercados que utilizam as embalagens de formas alternativas e sustentáveis. São lojas menores que se preocupam com uma sazonalidade diferente dos produtos relacionadas às estações do ano, que priorizam produtos a granel. Então, isso também modifica toda a embalagem, modifica o sistema de venda, modifica a maneira como o consumidor leva o produto para casa. O resultado do prêmio foi uma exposição com os ganhadores no Museu da Casa Brasileira em São Paulo. A premiação contou com outros dois projetos de alunos da UFPR. Nós tivemos um projeto que foi um TCC do ano passado que também foi premiado. Tem um outro projeto que foi de dois alunos egressos que terminaram o curso ano passado. Estamos lá. E mais um outro projeto. Então, foi muito bacana. Nós nos encontramos lá e tal e marcamos presença mesmo. A Federal do Paraná marcou presença no prêmio. Esse ano foi muito legal. Na tese, a professora Dulce cria uma nova metodologia que busca aproximar o design da sustentabilidade, levantando a discussão dos cenários futuros. O design pode ampliar o desenvolvimento em diferentes contextos, como o consumo consciente das embalagens no supermercado. Depois de uma semana de tempo ameno, o final de semana promete muito sol e pouca chuva. O final de semana no Paraná será quente em todo o estado. Já na sexta-feira, as temperaturas sobem, podendo chegar a 29 graus em Curitiba e 32 no interior do estado. No sábado, as nuvens aparecem e o calor aumenta. No litoral, os termômetros marcam entre 18 e 27 graus. No domingo, a chuva aparece e a máxima em Curitiba será de 24 graus. Se você gosta de música, vai gostar da programação da nossa agenda cultural dessa semana. Tem festival de bateria, roda de música ao vivo e a final do festival de música do Sistema Fiep. Confira lá! O final de semana fica agitado no sábado com o Girls on Drums, um festival de bateria só para mulheres. Nesse ano, o evento conta com a presença das percursionistas do Play for Change e das bateristas Lizzie Sambaqui, Marina Marques, Isabela Dias e Nina Pará. Será no auditório da Drum Life às 5 da tarde. Os ingressos custam R$ 30,00 e estão à venda na Drum Time, Drum Shop ou através de depósito bancário. Mais informações no site www.girlsondrumsfestival.com Todo mês, a ONG em Deleza realiza em Curitiba o Sawa Sawa. O evento com cerveja gelada e música ao vivo é feito para arrecadar fundos para a organização que faz trabalhos com crianças da África. Nesse mês, ele acontece no Sunset Café, sábado e domingo ao meio-dia. A entrada é gratuita, mas comprando uma caneca da ONG, você ganha um chopp de 500ml pelo preço de um de 300 e ainda contribui com o projeto. Legal, né? Ainda para quem gosta de música, nesse sábado acontece a final do Festival de Música do Sistema FIEP, com um show aberto ao público. A apresentação será com os finalistas do festival, colaboradores das indústrias, seus filhos e cônjuges, além dos alunos do SESI, SENAI e IEL do Paraná. O evento também terá a participação de Jura Torrente e Conde Baltar. Começa às 7 da noite no Teatro SESI Campos da Indústria e a entrada é gratuita. Nessa sexta e sábado, o Madrigal da UFPR apresenta o espetáculo Cristo no Monte das Oliveiras, de Beethoven. A apresentação tem direção artística de Álvaro Naldoni e mostra um pouco da história da salvação de Cristo. As sessões serão às 8 e meia da noite no Teatro da Reitoria. A entrada é uma caixa de leite em pó ou leite longa vida. E para finalizar, ainda nessa sexta, sábado e domingo, acontece o décimo Festival de Cinema da Lata, um dos principais festivais de cinemas nacionais. Durante todo o evento serão exibidos e cerca de 34 filmes com destaque para A Menina Índigo, Filme da Minha Vida e Bye Bye Jaqueline. Tem também oficinas e bate-papos. O evento acontece em dois espaços na Lapa, uma tenda na Alameda da Vi Carneiro e no Teatro São João. A programação completa você encontra no site www.ihclapa.com.br. Quanta dica legal, né? Então aproveita muito o final de semana e até a próxima. Tchau! O UFPR Notícias chega ao fim e como sempre nós lembramos que você pode acompanhar a nossa programação também pelo YouTube e rever não só esse como os outros programas da nossa grade no nosso site e na rede social. E se tiver alguma sugestão, já sabe, pode mandar para a gente aqui pelo e-mail tv.ufpr.br. Um ótimo final de semana para você e até a semana que vem. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho